Deus está falando de um reinaldo que tem lutado muito, batalhado muito mas parece que não sai do lugar, esse reinaldo é vocês, tem pessoas da sua família aqui, traz sua família por favor, peça aqui, meu bem irmão está do lado meio aqui por favor, peça aqui meu bem irmão está do lado meio, Deus está me falando assim, chama o reinaldo que está lutando, batalhando e me questionou, muito esta semana, porque os outros conseguem e eu não consigo, glória a Deus, agora as suas palavras esta noite que Deus vai ministrar, é que Deus vai ministrar, a senhora é esposa desse homem, as pessoas as vezes falam para você, que você casou com um homem muito sonhador, é correto isso, eu sei o que Deus está falando, mas eu pergunto para que a igreja adore ao Senhor, e as pessoas precisam saber que Deus ainda fala no século XXI, é verdade que a irmã tem ouvido de pessoas perto de você, que você casou com uma aventureira sonhador, é verdade isso, fala isso aqui para mim, é verdade, Deus esta noite, Deus esta noite, recebe tua vitória, meu irmão, recebe tua vitória, minha irmã, Deus vai abrir a porta financeira para você, meu irmão, ou glória ao nome do Senhor, o Senhor vai te levar além dos teus sonhos, ou glória a Deus, vai vantar a porta.